Isso, isso, assim deve funcionar. Lester, este é um dia maravilhoso. Você está com um livro em suas mãos. É mesmo, não há nada melhor que um bom livro, especialmente para quebrar nós. O quê? Pera. Caio Flexível de Oficina Mecânica pergunta, poderia me falar alguma coisa sobre mola? Bom, Caio, como essa pergunta está indo e voltando na sua cabeça, vamos entrar em ação e pôr as bolas para funcionar. Alguém aí sabe alguma coisa sobre molas? Não, espera, 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 eu sou o Bico, esse aqui é o meu mundo e aqui eu sei tudo sobre molas. Vamos começar por essa bem simples aqui. Mas isso é um elástico. É, mas também é uma mola. Veja, uma mola é um mecanismo que volta à sua forma original depois de ter sido estendido ou comprimido. Parece até o meu nariz. Lembrei-te para mim mesmo, parar de usar em benefício da ciência. Então, quando eu estico um elástico, como este, ou o que está segurando o nariz do Lester, ele volta ao seu formato original assim que eu o solto. Esta qualidade de voltar ao formato original é chamada elasticidade. Elasticidade é o que faz as bolas esticarem e encolherem. Parabéns, parabéns, parabéns para a Pickman. Aqui estão os planos da mais recente invenção, que envolve algumas molas. Espero que vocês consigam montá-las. Que honra, Pickman. É melhor começarem. As nossas amigas molas, como esta, bem resistente, amortecem as irregularidades do terreno durante um passeio. Ela absorve energia. Ligar o canoá ao cotovelo B. Mal posso acreditar que o chefe me permitiu fazer isso. As poltronas dos teatros também são dotadas de mola. Por assença, desculpe. Por assença, por assença. A mola mantém o assento para cima para que a gente possa passar. O nosso peso baixa o assento quando a gente quer sentar. E quando levantamos... A mola vai fazer o assento subir novamente. Quanto mais força colocarmos numa mola, mais ela mudará o seu formato. Medindo o quanto ela muda o seu formato, podemos dizer quanta força está sendo exercida sobre ela. Em outras palavras, podemos pesar por isso. Essa balança usa uma mola para medir a força da gravidade sobre essas bananas. Quando o Ney coloca as bananas à balança, a mola estica o suficiente para nos dizer que as bananas pesam dois quilogramas força. O terceiro uso para as molas é divertir seus colegas na convenção anual de caras que usam trajes de rato. Lester, deixa de bobagem. Ora, deixa de bobagem. O verdadeiro terceiro uso das molas é acumular energia. Como as molas acumulam energia? Ora, vamos voltar aos nossos velhos amigos, energia potencial e energia cinética. O Bogus copiou! É muito difícil subir uma montanha pedalando a bicicleta. Mas quando chegamos ao topo, acumulamos energia. Essa energia é chamada de energia potencial. Quando a gente começa a descer, a energia potencial transforma-se em energia cinética. Ou energia do movimento. É por isso que descer uma montanha é tão fácil. Porque já fizemos todo o trabalho quando pedalamos para subir. A energia acumulada nas molas é um dos principais ingredientes do seu dia-a-dia. Ah! Molas em toda parte. Como nesta balança. Esses relógios não poderiam continuar funcionando sem mola. Esse grampeador não grampearia se não tivesse uma mola. E esse aparelho de ginástica não faria nada sem uma mola. Esse polichinelo ficaria dentro da caixa se não fosse pela nossa amiga elástica mola. Será que não posso ser um polichinelo? Todos estes brinquedos e aparelhos de corda funcionam da mesma forma. Armazenando e liberando energia. Parece que o Big Man inventou um brinquedinho de mola. Bem, deixa ver qual é a instrução preferida. Seja como for, não puxe o barpante vermelho. Ah, meu Deus! Ninguém me diz o que eu devo fazer. Eu devia ter adivinhado. O Big Man inventou uma super ratoeira. Ei, Laza! Big Man! Socorro! Rufar de tambores. Isso em geral significa que alguma coisa vai acontecer. Eu mal posso esperar. Aqui está o seu capacete. Meu próprio capacete! E aqui o seu traje à prova de fogo. Meu traje à prova de fogo! Isso está ficando melhor a cada momento que passa. Ô, Big Man! Parece que a mola da minha invenção funcionou! Bem, agora é minha vez de rir das molas. Eu espero que o seu seguro de vida esteja em dia. Meu seguro? Você não se lembra do grande final? Você vai ser bala de um canhão. Ah, vocês vão me disparar de um canhão. Vocês o quê? Caras, eu tenho uma ideia melhor para um final. Que tal uma saudação musical às molas? Obrigado. Muito obrigado. Veja, Big Man. Este é um exemplo perfeito de como uma mola acumula energia. Do algoscópio. Vê, um canhão de circo não funciona como um canhão de verdade. Em vez de usar pólvora, utiliza uma grande mola. A energia necessária para impulsionar a mola para baixo fica armazenada nesta mola aqui. De forma que quando algum palhaço ou algum cientista dedicado é convencido a entrar na boca do canhão, a brincadeira começa. Um barulhinho, um pouco de fumaça e ele parece um canhão de verdade. Ainda não estamos prontos, mas vamos estar daqui a pouco. Ei, quem quer dar o fora? Eu? Pink Man's World vai voltar.